Casa Fortaleza sempre arrebenta essa casa muito chique, principalmente quando se fala da marca Hunter Douglas, que é o melhor preço do Brasil, não é mesmo, Marcilio? Exatamente, a marca premium de persianas e cortinas, tecidos sofisticados, alta tecnologia, acionamento manual, motorizado para automatização, os modelos mais incríveis do mercado. É isso mesmo, vou mostrar alguns exemplos aqui, inclusive essa novidade que eu gostei, que apareceu aqui, é como se fosse uma divisória de ambiente, é essa, Marcilio? Exatamente, essa maravilhosa coleção Paramitri, é uma linha exclusiva da Hunter Douglas e que ela serve para trazer uma peça de design para o seu ambiente, para dividir ambientes, para colocar um ambiente bem despojado e fazer toda a diferença no decor da sua casa. E é apenas uma persiana que divide ambiente, mas não para por aí não, cortina, aquela cortina mais do que especial, chique como minha mãe fala, é na Casa Fortaleza. É isso mesmo, cortina feita sob medida, você escolhe o tecido, a costura, o tipo de acionamento, manual ou motorizado, barra, costura, pês-ponto, tudo feito pela nossa equipe própria, as costureiras treinadas, muitas décadas praticando, costurando e fazendo da sua janela um lugar incrível para você poder ter a melhor cortina do mercado. E eu quero saber do preço, tem promoção? Tem promoção, descontos de até 30%, chama o nosso vendedor aí no WhatsApp que ele está te esperando para poder levar os books, tirar as medidas e deixar suas janelas, vestir sua janela de uma forma muito linda. E não para por aí, tem piso, vamos lá? Piso vinílico, vamos lá. Vários tipos de piso, inclusive o vinílico, né Marcilio? É isso mesmo e com a coleção incrível, com um preço imbatível, é a coleção Vita Bianco Grace, é um piso vinílico de 2mm de espessura. 10 anos de garantia, são vários padrões madeirados para o cliente escolher, com a mão de obra padrão Casa Fortaleza, especializada. E o preço? Preço. R$ 89,00 no metro quadrado, piso mais na mão de obra, imbatível. É imbatível, anote os endereços. Afonso Brás, João Cachoeira e Shopping Day Day. Aproveite, é Casa Fortaleza, sua casa maravilhosa, você merece, é agora ou nunca? Vem pra cá.